Olá pessoal, então estou eu aqui de novo e dessa vez para fazer um vídeo que me pediram, que eu sugeri no facebook e as pessoas também gostaram É um vídeo falando sobre o meu corte undercut, undercut, sei lá Bom, então vamos começar, ele é assim, tá vendo? Agora ele já está meio crescido, mas é um corte que você raspa a metade da sua cabeça Eu fiz esse corte pela segunda vez faz uns 5 meses, ok? Eu fiz ele pela primeira vez em dezembro, não, em janeiro de 2012 Passei a máquina zero, assim, toda essa parte da minha cabeça Daí cresceu tudo, cresceu mais ou menos até aqui, assim Aí o meu cabelo já estava aqui, assim, mais ou menos uns 5 meses atrás Aí eu resolvi fazer de novo Aí o que eu fiz? Eu peguei e passei a máquina 2 Aí depois de um mês já estava meio crescido Aí eu peguei e passei a máquina 1 Aí eu enjoei do corte, né? Então ainda deixei crescer Faz uns 3 meses que eu não posto nenhuma foto com esse corte Porque eu tô pura preguiça mesmo, sabe? Não posto foto e também porque eu meio que enjoei, assim, desse corte Mas ele é bem legal, eu acho ele bem interessante Ó, ele já tá meio comprido até Tá vendo? Aqui assim, ele já cresceu, assim, na minha orelha Tudo, tá vendo? A costeleta Já tá bem compridinho, antes ele tava bem baixinho Tá, mas o que eu tenho pra falar sobre esse corte? Eu particularmente gosto muito Tanto em garotos como garotas E eu acho isso muito legal Eu só não recomendo vocês a fazer que nem eu E passar a máquina 0, tá? Passa a máquina 1 Que na minha opinião é a mais legal A 1 ou a 2 Mais comprida eu acho estranho Tipo, que nem tá aqui agora Eu já acho estranho, por isso que eu não mostro Mas eu enjoo das coisas muito fácil Muito fácil mesmo Então eu tô deixando crescer Assim, esse corte é bom Pra quem é bem alternativo, assim Bem rock'n'roll É, que gosta de mostrar E tipo, e que uma pessoa que ela não enjoe muito fácil De um penteado Claro que o meu, ele é pequeno, né? Ele é tipo, ele é mais ou menos daqui até aqui Assim, até atrás da orelha Eu não fui até lá atrásão Porque eu já fiz assim com a intuição de esconder Porque eu gosto de mudar muito Eu mudo muito, muito, muito Então eu não posso ter um Não podia amarrar pra metade da minha cabeça Sendo que eu nem podia esconder Quando eu quisesse mudar de ideia Ó É super legal ter esse corte Nossa, super radical, assim Só que o problema É que sempre vai ter um buraco na tua cabeça O teu cabelo todo vai crescer Mas vai ter um buraco, assim, entendeu? Então você tem que cuidar dos penteados que você vai fazer Do jeito que você vai prender o seu cabelo Do jeito que você vai arrumar Porque tipo, ele nunca vai estar uniforme Então eu recomendo Se você quiser fazer esse corte, vai em frente Mas pensa muito De começo, não vai me raspar a metade da sua cabeça Raspa-se tipo, que nem eu Raspa um pedaço Aí outro mês, se você gostou e quer continuar Raspa outro pedaço, assim, sabe? Mas Não vai apavorar e vem com a metade Metade com o cabelo, metade sem, assim Que, assim, eu gosto de undercut Um pedaço só da cabeça, sabe? Eu não gosto de tudo, assim Claro que tem gosto pra tudo, né? Aí vai da sua preferência Mas eu particularmente acho mais bonito Quando raspa, assim, só um pedaço Não a metade da cabeça Tem também aquele corte tipo Aqui e aqui E só aquele tufo, assim, no meio da cabeça Eu jamais faria isso No meu cabelo Eu acho isso Tenso, cara Tem gente que gosta Eu não vou criticar Tem gente que gosta, né? Eu ia falar uma coisa meio grosseira aqui Então eu não vou Mas eu não vou Então Com gosto não se discute, né? Mas eu particularmente não faria É legal você ter um undercut Também quando você tem um franjão Por exemplo, minha franja tá aqui, tá vendo? Quando eu fiz ela tava mais ou menos aqui, assim Então quando eu jogava meu cabelo pro lado Era meio difícil, assim, eu esconder A franja ficar pro lado Porque é legal você ter um undercut E jogar teu cabelo todo pro outro lado, né? Eu acho bonito Mas não, minha franja fica toda hora, assim, na minha cara Fica me incomodando Então Se você quer ter um undercut Pelo menos espera essa franja, assim, crescer um pouquinho Vai ficar bem legal Cabelo cacheado Pode ter um undercut? Pode sim É interessante ter Eu já vi muito cabelo cacheado com undercut Mas não aquele bem afro, assim Você que tem um cabelo bem afro pode ter Daí você escolhe, né? Se você pode ter aquele cabelo bem afro com undercut Ou fazer uma progressiva e cortar um undercut Só que o problema é a raiz Porque a raiz quando começa a crescer Ela já vai começar a ficar bem caracoladinha Então você vai ter que ficar... E tem, tipo, uma raiz, assim, muito pequena Fazer progressiva É complicado E aí você tem que ficar cortando sempre Passando sempre a máquina 1 Aquela bem baixinha, assim É meio... Meio trabalhoso Cabelo curtinho Pode ter undercut? Pode, gente O meu cabelo, na verdade Quando eu fiz undercut Ele era aqui, assim, ó Então eu... Na verdade nem fiz muita diferença No meu cabelo Porque ele era curtinho aqui Agora ele tá aqui, assim, mais ou menos, né? Mas daí eu uso com a pique Mas eu acho bonitinho o cabelo com undercut Esse cabelo curtinho com undercut, sim Eu acho um amor undercut também em homem Gente, eu não sei se eu tô falando o nome dos cortes certo Mas tá, tudo faz Eu tô falando muito rápido Eu vou tentar diminuir o meu ritmo Eu acho muito bonito o homem com esse corte, sabe? Aqueles que tem o cabelo mais compridinho, claro, né? Tem também... Eu não sei o nome daquele Que o cara deixa só um topete, assim, em cima E raspa tudo em volta Eu acho super legal Mas você, homem, que você quer fazer esse corte Pelo menos deixa o teu cabelo crescer um pouquinho Mais ou menos até aqui, assim Pra ficar... Pra aparecer bem Se não você faz Não vai nem notar diferença Hum... O que mais? Ai, gente Eu acho que isso é só Só desse corte mesmo A respeito disso Cuidado Não precisa ter tanto cuidado, né? Pô, a parte da tua cabeça tá raspada Assim, você não vai precisar ficar passando chapinha Nem condicionador, nem nada É legal por esse lado, sabe? Que é o único cuidado que esse corte exige É você retocar, assim De dois em dois meses Ou dependendo do crescimento do seu cabelo De mês em mês, né? Pra ele não ir crescendo demais É só você ir retocando Passando a máquina Eu fiz no cabeleireiro, claro E é lá todo mês, assim Pra retocar Ou passar a máquina de novo Aí você pode escolher Tem gente que deixa aquele Viapo aqui, assim, de cabelo, né? Outros cortam tudo Eu ainda deixei, assim, um pouquinho De costeleta Bem pouquinho Até agora já cresceu Aí você pode escolher, né? Aquela costeleta bem cofina Aquela quadradinha Vai do Do céu da sua escolha Mas enfim Eu acho que é só isso, pessoal Só isso que eu queria falar Sobre o undercut mesmo Espero que vocês tenham esclarecido As dúvidas de vocês Se vocês gostam Vai em frente Tem uns que abusam mais, né? Ele pinta de outra cor Assim, essa parte do cabelo Eu acho super legal também Mas daí vai de cada um Se você gostou, você faz Se você gostou, você não faz É muito simples Não precisa ficar criticando É só não fazer E ponto, foi lá Acabou, entendeu? Enfim Por favor Deem um like nesse vídeo, ok? Compartilhem Comentem Adicionem seus favoritos E se inscrevam no meu canal Por favor, ok? E muito obrigada Por ter assistido E continue me dando Sugestões Para próximos vídeos Até mais, pessoal E aí